Qual o melhor curso de comandos elétricos? Do canal Seu Eletricista, do Ricardo. Errou! Fala meus amigos do canal Seu Eletricista, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um comando, só que é uma ajuda que eu vou dar para o meu sobrinho. Ele tem a missão de fazer algo que tem a ver com tecnologia do colégio. Diz para ele, Thiago, deixa que o tio te ajuda, eu te mostro como eu fiz e aí você explica para o teu professor. Uma forma dele também aprender, porque o Thiago, apesar de ser um adolescente, ele tem um curso de Eletricista que ele fez com 13 anos de idade. Ele não vai estar fazendo isso, mas eu vou estar auxiliando ele e aí ele vai ganhar, esse dado aí vai ganhar nota. E vocês vão participar comigo. Se Thiago traz alguma coisa para ajudar o tio, para fazer um painelzinho mais caseiro, ele me traz um pote de sorvete. É mole, assistam o vídeo até o final, fiquem comigo. Então eu tenho aqui algumas luzes sinalizadoras e tenho uma botoeira aqui, né? Qual que é a minha ideia? É colocar essa botoeira aqui no meio. Aí a criança chega e aperta isso aqui como se fosse aqueles programas de TV que eles ficam esperando para quem bater primeiro, né? Acaba podendo responder a pergunta. Então, na hora que apertar a luz sinalizadora, ela vai disparar o sonoro alarme e vai fazer com que as luzes sinalizadoras que estão em volta virem num belo jogo de luz. Para isso, eu vou usar um relé de reversão silício de motor, tá bom? Então, vamos lá para fora fazer a furação disso aqui. Fiz os furos aqui, né? Para as luzes e prensa a cabo e tal. O que é que eu vou fazer? Eu vou meter uma fita isolante aqui em volta para tentar melhorar um pouquinho a estética desse pote. Coloquei aqui a fita isolante, né? Agora eu vou ter que furar de novo. Eu tinha pensado em botar e furar depois, mas eu fiquei pensando se eu fizesse, de repente, a serra copo, ela vai acabar puxando os furos, né? Se por acaso você não sabe como é furado isso aqui, é furado com a serra copo, nicho 22mm. Isso aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Eu vou ter que fazer as ligações todas foras, tá? E depois eu vou ter que empurrar para dentro com os cabos elétricos. Por quê? Porque não tem que você pegar uma chave e ficar apertando aqui. É ruim. Até tem uma ferramenta que entorta. Eu consigo parafusar, mas vai dar trabalho, tá? Queridos, eu não fiz o diagrama disso aqui. Eu vou fazer de cabeça, tá? Nada do que eu vou fazer aqui é novidade para vocês. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar cada componente e o que foi feito, tá bom? Agora já está aqui a nossa botoeira, né? Aqui eu resolvi deixar assim para fazer propaganda. Brincadeira, hein? Tá? Como eu vou usar o cabo de meio milímetro, que é só para o comando, eu coloquei aqui esses dois conectores para ficar melhor. Agora a gente vai continuar a nossa instalação. Cara, nessas horas aqui a mente já está embaralhada. Porque é o seguinte, eu não estou usando diagrama, estou usando nada, né? Estou indo na experiência. No final do vídeo aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar o diagrama para vocês no final do vídeo, para vocês darem uma olhadinha, bem simples de fazer. Vamos continuar então. Está aí, galera. Uma verdadeira bola de fogo, né? Cara, não tenho o que dizer. Organização zero até, porque não tem muito o que organizar aqui, né? Vai ficar dentro de um pote. Mas está certo, eu deixei tudo muito firme, né? E a gente vai fechar isso aqui agora, de uma maneira tranquila. A gente vai fechar aqui. O que eu vou fazer? Fechei. Eu vou plugar na tomada agora, né? Ficou assim, ó. Está vendo aqui, ó? A hora que apertar esse botão, ele vai ligar o sonoro alarme e vai fazer virar um jogo de luz, essas luzes sinalizadoras. Vamos fazer o teste então. O que vocês acharam? Aí, se ele quiser desligar... Passa ou repassa! Um, dois, já! Está aí, ó. É. É, ó. Espero que tenham gostado, tá bom, queridos? Eu vou deixar aqui no final o diagrama. Eu vou criar o diagrama agora para deixar para vocês. E se quiser aprender a fazer esse tipo de coisa aí, tá? Faça nosso curso de comandos elétricos. Não só para isso, mas para vocês também empregarem na vida de vocês aí na elétrica. Tchau, tchau.